Bom dia! Bom dia! Bom, nós vamos apresentar a palestra sobre o cupom fiscal eletrônico que vai entrar em rigor dia 1º de setembro desse ano. Eu sou da JC Automação Comercial, eu represento o M-Given, que é o pessoal de São Bernardo, que tem um software que está adequado para o funcionamento do SAC. Eu represento eles aqui na Baixada Santista, Vitoral Norte e Vitoral Sul. Nós já temos vários clientes com o SAC funcionando, facultativamente, porque a obrigatoriedade é só de 1º de julho. Inclusive, aqui no Guarujá, nós temos o restaurante das Santarugas, que está funcionando com o SAC e com o Cigás. Todas as lojas com o Cigás estão com o SAC. Então, é uma realidade, não tem mais volta, está funcionando bem, não tem o retorno de problema. Os problemas que aparecem, a gente comunica para a programação, programação adequa, para resolver no cliente e para favorecer também a contabilidade, porque a contabilidade ainda não tem, lá no Cefaz, como ainda na aba de contabilista, como entrar para se informar sobre os dados do cliente. Então, eu vou passar rápido para o Osney, que é da NGiving, e ele vai conversar um pouco com vocês. Obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Então, como o João já salientou aqui, a gente fez o desenvolvimento do software, que vai ajudar, no caso, ao pessoal varejista a começar a trabalhar com a nova legislação do SAC. Inclusive, no final da palestra, eu vou fazer uma demonstração rápida aqui para vocês, de como funciona, né? Isso vai lá na ponta de venda lá do cliente de vocês, e como vai sair o Estado fiscal, como que é o XML e tudo, eu vou mostrar rapidamente para vocês terem uma noção, ok? Nós somos os responsáveis, a gente já tem a coligação com o pessoal da Secretaria da Fazenda do Estado, desde o começo do projeto lá do SAC. Então, nós também somos um dos primeiros a desenvolver a aplicação voltada para trabalhar com o SAC e para, justamente, atender ao contribuinte. E a gente vem, no caso, fazendo essa parte de workshop, principalmente com o pessoal dos contabilistas, porque agora, no dia 1º de julho, as dúvidas dos seus clientes, eles não vão vir até mim, né? Eles vão vir primeiro no contador. Aí vai perguntar, ô, contador, e aí? O que está esse negócio rolando novo? O que é isso aí que eu não estou entendendo nada? Aí você fala assim, não, acontece isso aqui, aquele outro, se vocês quiserem, vocês podem até mandar aqui para a gente, que a gente pode esclarecer, ou até a gente fazer uma palestra para os seus contribuintes, para os seus clientes, referentes até ao produto e como vai funcionar, o que vai mudar, no caso, para eles. Aqui vocês vão ter uma apanhada geral, para poder entender um pouquinho melhor, para poder estar passando informação para eles. E aí a gente pode também estar trabalhando com uma coisa mais específica também para o seu cliente, ok? Porque, no caso, a gente vai estar trabalhando sempre em parceria com vocês. Daqui para frente, a partir de 1º de julho, é uma nova etapa. A etapa onde a software house, o contabilista, vão ter que mandar de mãos dadas para poder atender o cliente de uma maneira melhor. Se não, até hoje, vocês estavam ganhando com o quê? Toda a sobrecarga estava em cima do contabilista, né? Tudo que o cliente pedir, vai lá no contabilista primeiro, e depois ver alguma coisa com o pessoal do software para poder ajudar vocês a trabalhar. Agora, esse negócio vai inverter um pouco, e aí a gente vai ter que andar inicialmente a quatro mãos, depois com o contribuinte a seis minutos. Ok, pessoal? Eu vou passar agora para o Onofre, que ele vai fazer a apresentação total aqui do SATI para vocês. Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Onofre, eu sou da Informagem. Eu faço workshops, palestras, trabalho em parcerias com a JC e com a MGiven. O intuito hoje aqui, gente, não é formar, trazer informações técnicas, basicamente, para os contadores, tá? Um curso, assim como vocês fazem, bem voltado para a parte do sistema de vocês. Nosso intuito aqui é mostrar um apanhado geral de todos os lados, mostrar para vocês algumas armadilhas que estão ocultas, que não estão exatamente visíveis por trás de todo esse processo, mas que podem gerar um impacto muito grande para todo mundo. Então, esse é o intuito dessa palestra, trazer uma visão legal para vocês de conhecimento. Pouco para o lado de vocês, bastante para o lado do cliente, que é que vai pegar mais, e como a Software House pode entrar e ajudar nisso daí tudo, conforme o Osney colocou agora para vocês, tá? Alguém já teve algum contato com o SAT? Já ouviu falar alguma coisa dele? Já? Então, nós vamos falar dele. É um sistema de autenticação e transmissão de cupons fiscais. O SAT hoje, ele é composto por duas partes. Ele é conhecido como CFE-SAT. O CFE, que é a parte eletrônica, no formato XML, igualzinho ao ANFE que vocês trabalham hoje, o XML da ANFE. Mesmo molde, não exatamente igual, mas o conceito é o mesmo. E o SAT, que é um aparelho... Você trouxe o SAT? O SAT é um aparelho que ele vai fazer o papel da CFAS no contribuinte. Basicamente, ele é um posto avançado dentro do contribuinte. Vai trazer muitas vantagens, vai trazer muitas facilidades, mas vai trazer muito controle também, que nós vamos estar falando sobre isso daí, tá? Ele vai conseguir fazer todo o sistema de autenticação, mesmo sem internet. É uma das grandes vantagens dele, não ter, por exemplo, a obrigatoriedade de estar funcionando com a internet o tempo inteiro. Ele pode trabalhar offline no bom período e depois só fazer a transmissão dos dados, depois para CFAS. Como é que está a situação hoje? Desde setembro do ano passado, foi aberta a adesão voluntária. Então, todo mundo que queria colocar o SAT, o que está querendo colocar o SAT de lá para cá, está aberta a adesão voluntária. CNPJs novos, ou pessoal que já está com a data de lacração vencendo, ou até o pessoal com voluntariado mesmo. Quero colocar um SAT para ver como é que funciona. Está indo muito bem. Nós já temos aproximadamente, acho que até agora mais de 60 mil cupons com validade jurídica em produção. Isso está subindo dia a dia. São vários segmentos que já estão utilizando, desde postos de gasolina, parte de lojas de presentes. Todos já estão utilizando com muita segurança, muita facilidade, agilidade, e não está tendo nenhum problema até agora. O que está acontecendo, inclusive, é um trabalho em parceria com a Cefaz. A Cefaz tem monitorado muito de perto essas empresas, mas não no intuito de monitorar o faturamento, mas monitorar o processo em si. O que está acontecendo, se está tendo problemas, se o layout de dados está adequado, se precisa mexer alguma coisa. E se tiver, por exemplo, alguma inconsistência, eles mesmos entram em contato com a Software House e pedem para ajustar. E orientam. Olha, preciso fazer isso, isso, isso. Não há ainda o processo de fiscalização. Eles estão fazendo um processo de ajuste nisso daí. E está bastante legal. Eles têm feito um negócio muito eficiente. E eles estão se mostrando que eles são muito eficientes em acompanhar bem de perto. Então, basicamente, o SAT é a substituição da impressora fiscal que nós temos hoje por esse equipamento eletrônico que vocês estão vendo. E esse equipamento, ele tem algumas particularidades. Esse hardware que vocês manipularam, ele é blindado. Não tem como abrir isso daí. Ele tem um sistema interno dele, antiviolação. Qualquer tentativa de violar essa caixa, ele se destrói. Ele fica inutilizado. Isso é uma exigência da Cefaz para todos os equipamentos SATs. Então, não tem como fazer manutenção nele. Parou, tem que trocar. Ele tem um software integrado. Esse software que trabalha lá dentro é um software que foi homologado na Cefaz. É o mesmo programa, praticamente, que faz autenticação da NFE. Quando o cliente de vocês faz um pedido, manda para a Receita e a Receita faz autenticação, gera o controle, gera todo o código de barra, ele faz tudo isso no contribuinte. Por isso que tem que fazer esse programa aí, que é da Cefaz. No início, lá em setembro, outubro, novembro, os primeiros que saíram, nós utilizávamos a chave do posto fiscal para fazer a ativação do SAT. Isso mudou. Agora precisa de um e-CNPJ para fazer a ativação. É uma mudança que aconteceu um mês, aproximadamente, para cá. Ele precisa da internet, mas ele não precisa da internet o tempo inteiro. Ele só vai precisar da internet para fazer a transferência dos dados. Ele vai acumular temporariamente. Depois nós vamos falar sobre isso daí. Ele vai pegar esses dados. Isso tudo é o programa que está lá dentro. Ele vai pegar esse dado, mandar para a Receita. A Receita vai acatar, vai analisar, está tudo ok. Vai devolver uma informação para ele, pedindo para excluir tudo o que foi enviado. Ele vai lá, limpa a memória, não fica nada guardado lá dentro. Não pode sair da empresa. Não é porque ele é pequenininho que se pode pôr no bolso e ficar andando. Tem que tomar bastante cuidado. Se tiver que transferir de um lado para o outro, tem que ir com nota fiscal. É o cartão de... É aquele cartão ou TUC. É certificado digital. Que é o e-CNPJ. É utilizado por fundirantia e também para ativar o SAT. O seu cliente não tem uma emissão de nota? Nós somos empresa. Oi? Nós somos empresa. Nós somos contabilidade. Ah, vocês são empresa. Isso. Você emite nota eletrônica? Sim. Não tem um cartãozinho que você espeta lá no... Aquele é o e-CNPJ. É ele que precisa ser utilizado agora. Ele vai gerar um documento fiscal no formato XML. Que é um documento que tem validade jurídica. Aqui, gente, deixa eu falar um detalhe para vocês. Está acontecendo com esse advento do processo digital a perda da sensibilidade do papel pelo cliente de vocês, pelo contribuinte. Eu já vi clientes nossos excluir o XML na minha frente, achando que era vírus. O pessoal começa a achar que perde essa sensibilidade e começa a excluir documento importante. Então, isso aqui é um trabalho também legal que vocês vão ter que fazer cada vez mais com o cliente de vocês. Se for um certificado da empresa, não tem problema. Esse equipamento tem que estar ligado via USB no computador. É obrigatório. Isso aí é determinação da lei. Tem que estar desse jeito. Utiliza uma impressora comum para gerar o documento não fiscal, que é o extrato do SAT. A DANF, tal qual vocês emitem hoje, recebem hoje para lançar, ela não tem validade jurídica. Esse documento também não tem validade jurídica. O que tem validade jurídica é o XML. Agora, começa das grandes mudanças. Aqui começa a pegar bastante. A Cefaz vai conseguir se comunicar com aquele aparelho. Ela vai conseguir fazer bastante coisa. Uma das coisas que ela vai conseguir fazer é mandar uma mensagem para o contribuinte agendando um horário para fazer uma atualização do sistema que está lá dentro, do programinha que está rodando. Então, o contribuinte vai agendar um horário e tal dia, conforme é agendado, ela vai fazer uma carga nova, fazer uma atualização de versão de programa lá dentro. sem interferência do contribuinte. Tudo via internet. E outra coisa, ela vai conseguir interferir no equipamento, inclusive bloquear a emissão de notas. Então, aí, por exemplo, se houver alguma pendência judicial, alguma coisa assim, que o cliente precisa executar o pagamento de uma dívida, por exemplo, do Estado, e ele não executa, eles podem bloquear o equipamento obrigando a legalização do débito. Tudo bem? E as diferenças entre o SAT e o ECF? Os dois precisam de um aplicativo comercial. Só que o ECF precisa do aplicativo registrado, homologado na Cefaz, e o SAT precisa que a Software House esteja homologada na Cefaz. porque a Software House passa a ser corresponsável com o contribuinte na emissão do cupom. Então, tem mais um fiscal em cima de tudo. O ECF emite aquele cupom fiscal tradicional que a gente já conhece hoje. E o SAT, isso foi quebrado em duas partes. A parte eletrônica, que é o XML, que tem a validade jurídica, e o extrato, que é a parte parecida com a DANF. Não tem validade jurídica, mas é o documento que vai servir para acessar depois o SAT da Cefaz para verificar a nota paulista, por exemplo. Seus dados estão todos lá. Outra grande diferença, redução Z e X, extração de memória fiscal. Não existe mais. A partir do momento que todos os dados estão na Cefaz, esse procedimento deixa de existir com o SAT. Então, vocês não vão mais pegar aquele arquivinho para processar, e sim o XML, a partir de agora. A paulista também é automática. A paulista é automática. Eu vou mostrar para vocês depois num gráfico como é que funciona esse processo. já da nota paulista. Aqui tem outra novidade. Ele precisa, o equipamento SAT, precisa de um certificado digital para autenticar todas as notas que são geradas. Esse certificado não é o ECNPJ. É um outro certificado que pode ser um particular da ICP Brasil ou o fornecido gratuitamente pela Cefaz. na hora que vai fazer a ativação do sistema, escolhe-se qual modelo de certificado vai usar, provavelmente o gratuito. Ele é gravado dentro do SAT para que todas as operações de autenticação sejam validadas por ele. Toda vez que o cliente de vocês está querendo botar um caixa a mais, ele precisa comprar uma impressora fiscal a mais. Mais investimento. Com o SAT, isso não precisa. Ele tendo já um SAT, ele pode trabalhar através de rede, interligado com o computador que está ligado com o SAT, fazer toda a validação. Existem alguns critérios técnicos que a gente orienta o cliente para não dar problema de lentidão. Uma certa quantidade, mas ele pode colocar, a princípio, a quantidade de caixas que ele precisar de check-out trabalhando com o SAT só. Então, isso vai ficar bastante flexível para o cliente. Como eu falei para vocês, a ideia é mostrar o que vai acontecer no cliente de vocês, o que é que vai afetar vocês e como a Software House pode entrar nesse circuito. Aliás, ela vai ter que entrar porque ela é corresponsável para ajudar isso daí. Vocês estão percebendo que tem muita parte técnica nisso daí. Isso não é o mundo de vocês. Essa é a parte da Software House. Porém, quem é o primeiro contato do contribuinte? É vocês. Então, vocês têm que chegar e falar, olha, quem é a Software House do seu sistema? Liga para eles que eles vão te ajudar. É assim que tem que funcionar a partir de agora. E tem um detalhe bastante grande. Vocês estão percebendo que a responsabilidade agora começa a ser jogada para cima do contribuinte. Antigamente, era assim, saiu uma lei, o contador tinha que ler, chegar lá para o contribuinte, olha, saiu essa nova lei aqui e tem essa nova guia que a gente vai ter que preencher e você vai ter que pagar. Saiu uma nova lei, mexeu na escrituração, mas tudo estava muito dentro do contador. Agora não, com esse processo, muito da responsabilidade veio para o contribuinte. E aí é que começa a fazer um trabalho de mudança de cabeça. Vocês estão percebendo que até agora eu só falei do contribuinte. só que essas dúvidas vai ser direcionada para quem? Para vocês. Então, essa é a ideia de trazer esse esclarecimento para vocês entenderem o que vai acabar acontecendo. O que já está acontecendo, inclusive. Como o João disse, ainda não está aberto um painel para a contabilidade lá no Cefaz. O que vocês vão ter que fazer é receber o XML e lançar o XML. Então, vocês precisam ver se os aplicativos de vocês, que vocês têm na contabilidade, já estão se adequando. Não é se eles fazem, eles têm que fazer. Exatamente. Agora, precisa saber se o layout já está pronto, se eles já estão prontos para processar a escrituração do SAT. É isso que vocês precisam se sensibilizar lá no escritório de vocês e já começar a perguntar lá para o pessoal sei lá, da Folha Matique, Conte Matique ou outros fornecedores que vocês devem ter, se eles já estão adaptados para começar a processar o SAT e como é que funciona essa parte da escrituração. O SAT, ele permite a emissão de dois tipos de cupons, o completo e o resumido. O completo é parecido com o cupom fiscal que nós temos hoje, só que ele vai ter a mais o código de barra da chave que foi autenticada, que foi liberado e o QR Code. O QR Code, inclusive, já tem um aplicativo no site da Cefaz que o pessoal pode baixar lá no smartphone, faz a leitura e já acessa a nota paulista direto. Isso, muitas vezes, pode ser feito quase que em real time. Sai do estabelecimento, pega o smartphone, lê e já vai ver que a nota já foi lançada. E temos o resumido, que ele vai sair só uma linha detalhe. Muitos consumidores, eles não querem a nota paulista ou não querem o cupom fiscal, mas a impressão do cupom fiscal é obrigatória. Então, o contribuinte pode emitir só o resumido com uma linha total que não vai ter problema. E se o cliente depois quiser o total? Bom, ele pode voltar no contribuinte e até acho que 24 horas ele pode reemitir novamente a imagem gráfica em papel. Ou, ele pega lá a imagem, acessa o site da Cefaz e vai ver todos os detalhes da compra dele. Tudo bem? tudo que é válido para a nota de cupom hoje, informar CNPJ, CPF, as identificações, está valendo para o site também. As mesmas obrigatoriedades estão sendo válidas para o site. Como é que funciona o site, então, lá no estabelecimento comercial? O cliente chega, faz uma compra, executa o pagamento lá no caixa, o aplicativo comercial pega essa informação, manda para o site, o site faz a validação e a autenticação daquele lançamento, gera um XML na memória dele e manda uma cópia do XML para o aplicativo que vai imprimir o extrato que vai ser entregue para o cliente final. E o cliente final vai depois acessar isso daí. O site vai transmitir esse XML para a Cefaz, a Cefaz vai pegar aquilo lá já validado, vai fazer um cheque e vai devolver a informação. O site está tudo ok porque você me mandou. Pode excluir tudo da memória que é o que ele vai fazer. Limpou tudo. Só que o XML que foi emitido no computador que foi gerado uma cópia tem que ser guardado por cinco anos. igualzinho o XML da NF é um documento esse é um documento legal. Aí o consumidor final ele vai pegar esse extrato vai acessar a Cefaz e vai verificar o documento fiscal dele a imagem do documento fiscal e para isso ele tem uma tela ele acessa lá no portal da web da Cefaz informa ali a chave de acesso que é a chave de autenticação e vai sair todos os dados daquele cupom. Agora aqui começa a pegar uma outra coisa vocês conhecem o decreto 58846 Geraldo Alckmin é de janeiro de 2013 esse decreto aí ele vincula todo o pagamento em cartão eletrônico com a emissão de um cupom fiscal ou seja com o advento da impressora fiscal é um pouquinho mais difícil fazer esse cruzamento só que com o advento do eletrônico vai ficar muito mais fácil tá a administradora vai pegar esse lançamento manda para a receita e a receita vai cruzar com o que ele já tem lá isso dá autuação existe algumas condições existe por exemplo no caso de uma venda a prazo é obrigado a ver a identificação do consumidor venda a prazo entregas quando há entregas por exemplo não delivery não pizzaria essas coisas mas há uma entrega de uma mercadoria que saiu com cupom fiscal tem que haver toda a identificação do consumidor mas no caso por exemplo ele chega numa padaria comprou pão eu não quero por cpf ele não é obrigado a colocar o cpf não é obrigatoriedade é que aqui eu estou falando o seguinte mas se eu chegar na padaria e comprar pão e falar não quero cupom fiscal isso não exime a padaria de não emitir ela tem que emitir nem que for para jogar fora ou doar para alguma entidade ela é obrigada a emitir tá que é o registro do cupom fiscal tudo bem e os benefícios menor custo de impressão eu posso utilizar aquele cupom reduzido tá que vai diminuir esse custo nosso menor custo operacional a impressora fiscal toda vez que tem uma manutenção existe o custo do lacre tem que pagar o rompimento e a lacração novamente com isso daqui não tem mais tá então esse custo acaba diminuindo otimização na transmissão dos dados claro é tudo online vai ficar muito mais rápido muito mais seguro muito mais tranquilo para todo mundo consulta em tempo real é quase em tempo real nós vamos te mostrar um pouquinho porque que não é em tempo real porque ele fica armazenando algum tempo e depois transmite mas no mesmo dia o consumidor pode fazer a consulta que estará ampliação dos pontos de vendas de um modo muito mais fácil aquilo que eu estava explicando para vocês o cliente quer aumentar o check out antes tinha que comprar uma impressora fiscal agora não precisa mais vai aumentando e vai trabalhando com o computador o servidor que está com o site fazendo essa autenticação tá aqui sim melhoria no controle fiscal do varejo maior controle sobre o faturamento que é aquilo que você estava falando gente isso daqui é muito sério tem muito contribuinte que acha que a receita não vai visitar ele e não vai mesmo não funciona mais daquele jeito do fiscal chegar lá no cliente ó sou fiscal e eu quero ver seus livros eu quero ver tudo ou chamar o contador e eu falar meu eu sei quem é seu contador não quero falar com seu contador eu quero falar com você é isso que vai acontecer ele já sabe tudo que se passa no estabelecimento ele sabe quem que vendeu quanto comprou e ele está esperando as saídas e se não tiver as saídas como é que ele vai fazer como é que a a Cefaz vai checar a saída pelas notas de saída ele vai estar comparando o cartão movimentação de cartão com as notas de saída né saldo bancário toda a movimentação de saldo bancário eles vão pegar várias empresas do mesmo porte do mesmo segmento que compram coisas semelhantes o sistema deles ficam vasculhando como é que se comporta a venda disso daí e os impostos se eu estiver no desvio padrão se estiver fora separa esse cara e olha e aí como é que eles fazem não vai chegar lá eu sou fiscal ele vai comprar fiscal vai lá compra isso é uma história que a gente já sabe que ocorre fiscal entra no estabelecimento compra e pede o cupom aí o operador do caixa fala assim mas aí nesse papelzinho já tem o CNPJ da empresa tudo bem ele não vai exigir e ele vai embora e aí outras vezes pode ocorrer isso daí tá o que acontece depois só o laudo da multa o contribuinte ele não acredita que o fiscal vai lá que ele está sendo fiscalizado de uma outra forma com o SAT isso é muito mais eficiente gente agora há um trabalho de vocês conscientizar isso daí porque isso vai gerar barulho para vocês eles vão falar mas tem que pagar mais um monte de imposto existe muitas coisas que a gente percebe dentro do contribuinte que a fuga de dinheiros por exemplo um desperdício que é muito mais caro do que a diferença do imposto que ele vai pagar só que aquilo já está assimilado é o sapato apertado já usou tanto tempo que já acostumou com a dor mas se ele olhar o tanto de dinheiro que ele perde com aquilo lá é muito mais do que o imposto que ele tem que pagar então ele tem que andar direito junto com essa responsabilidade aqui do faturamento entra a software house porque se ele burlar alguma coisa dentro do sistema o que acontece o CNPJ da software house pode ser bloqueado e com isso todo mundo que usa o sistema vai estar bloqueado então não tem abertura para ninguém tem que estar fechado totalmente aquele negócio que por exemplo chega no fim do mês vamos mentir uma nota para ajustar o faturamento não tem mais é tudo eletrônico é o faturamento que foi feito durante o mês que vai ser processado então muda a mentalidade muda bastante coisa maior controle sobre os dados cadastrais agora como é tudo mais eletrônico o NCM as unidades de medidas tudo isso daí você tem que fazer um trabalho com o cliente de vocês bastante grande isso tudo tem que estar sempre atualizado e correto isso também pois é só que só que vai ter que saber porque isso gera atuação então o estoque é uma das formas de controle hoje se informa o estoque uma vez por ano mas vai ser a cada três meses pelo que a gente está sabendo e algumas empresas mensalmente se eles não andarem direito como é que você vai fazer vocês estão em risco o papel do contador começa a mudar também bastante ferante por exemplo se o caso de ferante o ferante não é deve ter mas por exemplo se for ferante ferante acho que é parte de serviço não tem mercadoria se for um hortifruti tem que ter porque tem que comprar com nota isso é um trabalho que tem que ser feito porque o mesmo critério que é utilizado na NFE vai ser utilizado também no SAT toda essa parte de controle de dados isso tem que fazer um trabalho bastante intenso tá uma coisa também para quem não tem ainda a informatização é a falta do imposto da lei do imposto está trabalhando colocando a informação muita gente não tá colocando a informação disponível lá no estabelecimento pelo que eu tô sabendo que é um artigo que eu li acho que é do próprio Sebrae de cada 10 só duas estão em dia com isso daí é outra cultura que precisa ser movida então quando colocado o sistema o SAT isso já resolve porque já é uma obrigatoriedade estar nos computadores nos programas essa informação do imposto de olho na nota e aqui também entra a simplificação das operações obrigação acessória não tem mais redução Z não tem mais a leitura X nada disso daí agora tem vai mudar tudo essa parte o contribuinte ganhou também um painel lá na web ele tem algumas atividades que ele vai ter que fazer quase que diariamente nós temos o painel de retaguarda de gestão de retaguarda onde ele vai ter algumas funções bastante importantes quando o contribuinte comprar o SAT ele vai ter que vincular e fazer ativação vai ser pelo esse painel na web tem alguns procedimentos que ele vai ter que fazer diariamente vai ser utilizado via web envios de cupons em contingência nós vamos falar um pouquinho sobre isso daí quando acontecer do SAT ficar muito tempo inoperante por exemplo assim deu uma chuva e ficaram 3, 4, 5 dias sem internet está tudo acumulado lá dentro e aquilo tem que ser enviado já de uma outra forma para ser fácil consulta cupons transmitidos apesar do cupom chegar lá legal tem que ver se não deu alguma inconsistência lá dentro e a gente vai ver quais são os casos que vão dar sem consistência é possível que ocorra e cadastramento de novos desenvolvedores aplicativos aí já é uma parte da software house e da receita e para isso ele tem lá uma telinha de ativação que ele vai vincular ele acabou de comprar o SAT do jeito que está lá na embalagem como é que vai fazer a primeira coisa que ele tem que fazer é pegar o ICNPJ dele mais o ICNPJ da software house mandar essa informação junto com o número do SAT para a CFAZ a CFAZ pega aquilo lá e fala assim você está ativando o SAT legal deixa eu pegar seus dados aqui pega todos os dados dele e faz uma carga no equipamento do SAT nesse instante a CFAZ já sabe que o contribuinte tem o SAT funcionando tá essa informação ela já está sabendo e um detalhe a situação cadastral do contribuinte tem que estar ativa qualquer situação diferente disso daí não ativa o SAT então por exemplo se vocês vão colocar o SAT no cliente de vocês a primeira coisa você tem que olhar é isso daqui como é que está a situação dele tem pendência não tem pendência como é que funciona essa parte e aí já nesse instante aquele certificado que eu falei para vocês já é feita a escolha agora se for o gratuito na hora que a CFAZ faz a carga ele já vai enviar junto com os dados o certificado que vai estar trabalhando dentro do SAT que vai autenticar todos os cupons naquele instante lá tudo bem CNPJ fechou como é que tem que proceder tem que bloquear isso tudo o contribuinte ele vai ter que bloquear o SAT pelo aplicativo comercial aí ele entra lá no painel o painel da web lá da CFAZ e vai verificar se está lá como desativado depois disso daí ele pode acionar um botãozinho de reset que tem lá no equipamento e todas aquelas informações serão limpas da memória do equipamento a partir desse instante esse equipamento pode ser utilizado em outro CNPJ e não mais no mesmo ele não pode voltar a ser ativado no mesmo no mesmo estabelecimento o mesmo CNPJ tá aí o cliente vai fazer uma reforma lá da padaria e ele vai ficar quatro meses fechados como é que funciona isso daqui agora com o SAT antigamente você não precisava fazer nada simplesmente parava de emitir o cupom e não tinha problema com o SAT não ele vai ter que fazer um bloqueio avisar a receita que ele vai ficar parado um tempo tá faz a reforma ou uma mudança de endereço então ele bloqueia no aplicativo comercial ele faz toda a reforma e aí depois ele vai voltar a trabalhar novamente então como é que ele faz ele tem que desbloquear o SAT novamente lá no painel da CFAS e nesse instante a CFAS faz uma nova carga de dados no equipamento deles faz uma um update em tudo aquilo lá a partir daí ele volta a funcionar tranquilamente tá então vocês estão percebendo que o controle tá ficando muito maior de todas as atividades inclusive de trabalho tá então isso é uma consciência que tem que ser passada pra todo mundo e aí a gente tem algumas funções dentro do painel pra quem por exemplo tem equipamento SAT um ou vários principalmente ele quer consultar os dados cadastrais quer saber os históricos das últimas transações quem foi que mandou ou se tem algum equipamento parado ele vai conseguir ver tudo por isso daí o histórico recente quando foi que aquele SAT mandou a última comunicação com a Cefaz ele vai conseguir ver por isso por esse painel e aqui os consultas dos lotes tá apesar de ele conseguir mandar tudo ele vai sempre ter que dar uma olhada no resultado dessas operações então ele vai conseguir consultar todos os lotes o retorno que veio desse processamento um lote específico se algum lote veio com erro ele vai conseguir abrir e verificar provavelmente eles vão pedir para vocês fazendo esse tipo de coisa olha deu um erro lá no meu lote o que aconteceu vocês vão ter que abrir deve ter uma senha para vocês para dar uma olhada no que está acontecendo tá é a mensagem voltou alguma coisa de erro está em dúvida software house tá é um trabalho que vai ser feito em conjunto ele vai conseguir olhar inclusive um cupom específico ah o cliente está reclamando que não recebeu lá a nota paulista dele aí de repente você pode abrir o cupom foi enviado o que que aconteceu houve um erro de CNPJ no preenchimento e por acaso na inversão dos números colocado o número válido foi para o outro às vezes você inverte uma sequência e aquilo acaba virando um um documento válido normalmente quem tem que dar inconsistência é o programa o aplicativo comercial ele já tem lá umas rotinas de dígito verificador que ele vai bater se está correto ou não já teria que pegar por ali tá pode ser que de repente faz então mas ele é uma rotina que ele pega a numeração faz um cálculo de dígito verificador e verifica se aquilo deu a combinação correta é que eventualmente você pode inverter uma sequência e aquilo bater de dar certo o SAT ele consegue guardar informações lá dentro tá mas por exemplo pode ser que em um determinado período tenha caído a internet e o dado ficou preso lá dentro e se passar de 10 dias e aqueles dados ficaram lá dentro ele vai perder a validade jurídica disso daí vai ser um documento inedôneo então é preciso que o contribuinte acompanhe se bem que o software deve fazer essa checagem também mas ele precisa acompanhar se tudo que está lá dentro realmente está sendo transmitido e limpado tá se não ficou nada preso lá se ficou tem que mandar o quanto antes pra que o SAT funcione a CFAZ colocou lá uma série de parâmetros dentro dele que é tudo o controle que eles estão fazendo tá e esses documentos eles precisam esses parâmetros eles precisam estar todos eles seguindo um padrão da CFAZ se por um acaso algum não tiver legal ele vai gerar um sistema de autobloqueio ele não vai conseguir fazer a transmissão dos dados então a gente tem vários dados lá dentro que ele vai guardando os últimos documentos os últimos dados do cupom enviados algumas opções de forma de transmissão como é que o contribuinte vai transmitir os dados pra eles tá duas opções ou o contribuinte pode falar que vai mandar por tempo a cada 20 minutos a gente vai mandar os dados ou pela quantidade a cada 50 lançamentos eu faço a transmissão para a CFAZ isso são parâmetros se eu colocar os dois dá conflito então tem que colocar um ou outro e aqui tem um detalhe bastante legal lembra que eu falei que a CFAZ ia interferir no equipamento ela vai fazer o que? ela vai monitorar a quantidade de uso que está sendo feito então por exemplo aquele lá de 20 minutos eu estou mandando 15 lançamentos a cada 20 minutos lá tem um software estatístico que vai falar o seguinte 15 minutos é um tempo muito curto pela quantidade de dados que você está mandando nós vamos colocar aqui 2 horas a cada 2 horas você me manda o lote que você tem aí tá e o outro também ele pode de repente colocar lá a cada 50 lançamentos mas a cada minuto sei lá você pega lá uma padaria com movimento bastante grande a cada 5 minutos está lançando fazendo lançamento o que ele vai falar 50 não você pode mandar a cada 200 então aumente esse prazo para que haja um dimensionamento bastante legal tanto na transmissão do dado como na quantidade de acesso lá no servidor da CFAZ tudo bem? tranquilo até agora? falta energia se o estabelecimento estiver no break o que que acontece? o SAT vai autenticando ele não precisa da internet inclusive esse modelo aí ele é abastecido pelo USB que já está conectado no micro então ele mesmo continua trabalhando se o micro estiver no break ele vai autenticando não tem energia elétrica para a internet na hora que voltar a energia elétrica voltar a internet ele continua fazendo a transmissão dos dados é bom ter no break não tem no break? é bom ter no break a partir de agora é bom ter no break até porque daqui a algum tempo nós vamos falar não vai ter mais nota papel o cancelamento poderá ser feito até 30 minutos após a sua emissão independente de ter sido gerado outro ou não até 30 minutos você pode gerar um SAT contrário de cancelamento com esse número que foi gerado tudo bem recuperação do XML eventualmente pode ser que quando descuida alguma coisa assim tenha perdido um XML que foi enviado para a Cefaz ele vai conseguir baixar de volta recompor o arquivo dele de guarda que ele precisa guardar por 5 anos deixar o arquivo íntegro deu aquela chuvarada 3, 4 dias sem enviar para a Cefaz aí quando você ativa de novo o que você tem que fazer? tem que usar contingência e para isso tem alguns procedimentos que tem que ser feito a gente tem que gerar lotes de no máximo 50 cupons e de no máximo 300k e zipado zipa isso dentro do computador e faz a transferência via web vai mandando para lá já fazendo a carga da Cefaz depois da Cefaz manda informação para o SAT limpar tudo que está lá na memória dele e se houver cancelamento se houver cancelamento você tem que separar manda as vendas separadas dos cancelamentos obedecendo o mesmo critério 50 cupons e 300k no máximo é o mesmo procedimento que está sendo feito caso não haja a possibilidade de usar aquilo que você está perguntando o SAT por falta de energia elétrica por enquanto pode usar a nota papel por enquanto mas a tendência é que isso acabe e seja toda eletrônica então no caso vai ter que ter o no-break o problema é se a gente começar a ter apagão aí não tem no-break que aguente aí a gente vai ter problemas aqui tem outra coisa importante gente enquanto os dados estiverem dentro do SAT lá no contribuinte a responsabilidade desse dado é dele então ele tem que pensar num jeito também de ter uma forma de guardar isso em algum canto nas nuvens por exemplo para que se der uma chuva por exemplo encher o estabelecimento dele entre o água no equipamento ou houve um furto levar o equipamento dele embora ele tem que recuperar essa informação e mandar para ser fácil a responsabilidade é dele tudo bem o SAT pode ser bloqueado de ofício aquilo que eu estava explicando para vocês e aí nesse caso ele não vai conseguir emitir nota nenhuma até regularizar essa situação lá no Cefaz eles bloqueiam não tem jeito aí eles vão ligar para a software house ó está com problema no SAT o que está dando? está bloqueado entra lá bloqueio de ofício eles vão ligar para vocês tudo que acontecer encheu de água perdeu foi roubado o equipamento tem que avisar Cefaz para que a Cefaz bloqueie esse equipamento lá eles façam o cancelamento desse equipamento para não ser usado por ninguém tá eles tem que ser avisado é obrigatório isso daí existem algumas situações que pode gerar o erro que aí é aquela importância da consulta do extrato lá dos lotes que tem que entrar quando é que pode dar erro bom eu ativei o SAT a situação cadastral do contribuinte estava como ativo estava como normal só que o tempo foi passando e por algum motivo ele mudou essa situação ele continua gerando as informações normalmente só que quando a receita acata essa informação ela dá uma inconsistência vai dar um erro que então precisa abrir lá e ver que tipo de erro que está dando para poder sanar no caso o motivo pode ser uma alteração de situação cadastral tá aqueles SATs que foram retidos aqueles lançamentos que foram retidos dentro do SAT a mais de 10 dias também quando transmitidos serão dados como erro vai haver uma inconsistência lá dentro e pode ser que haja em algum equipamento por exemplo um problema de geração de dado que a gente chama de bug pode de repente que a gente chama de sujeira você não consegue abrir o arquivo alguma coisa pode ser que ocorra isso muito raramente mas é possível que ocorra tá e tudo isso daqui tem que ser escriturado tudo tem que ser demonstrado lá o seu aplicativo fiscal que vai pegar todos os XMLs e fazer o processamento tá porque isso realmente não tem mais agora é que como não abriram ainda a aba de contabilista a gente não sabe o que tem lá tá mas tem uma aba quando você entrar lá no SAT tem uma das opções acho que são quatro que tem e uma é contadores não você não vai emitir é aquilo que eu estou falando provavelmente quem vai dar essa informação ou é o site da Cefaz ou é o seu programa de escrituração ou um arquivo fiscal alguma coisa acho que o Osney tem algo a mais mais informações sobre isso no nosso caso a nossa aplicação comercial lá já era contador num relatório resumindo que é a mesma coisa da memória fiscal que você tem hoje de toda a movimentação desde o mês isso aí a gente já manda para o contador hoje hoje é a única coisa que ele tem inclusive para poder fazer o fechamento quando abrir a página da contabilidade do contabilista você vai poder checar um relatório que eu estou te passando com o que está lá você conseguiu importar o XML você vai conseguir confrontar o seu XML com o meu relatório também para você poder ter a ideia e confrontar com o que está mandado lá na secretaria da Fazenda tá bom e aí o que nós temos aqui gente isso daqui é relativo a SAT tudo que acontecer relativo a SAT que vocês tiverem que representar o cliente de vocês precisa de uma procuração eletrônica que ele tem que entrar lá no painel e gerar essa procuração para vocês sem essa procuração eletrônica vocês não vão conseguir fazer nada em nome dele tá então tem mais essa novidade também e como é que ficam as datas as datas obrigatórias a partir de julho de 2015 para quem bom todos os novos contribuintes todos os novos CNPJs a partir de 1º de julho deverão entrar com SAT já obrigatoriamente então quem está abrindo empresa agora até junho pode optar pela impressora fiscal a partir de julho só SAT tá alguém tem posse de gasolina aqui não posse de gasolina independente da data de lacração da impressora terá que obter o SAT terá que ter o SAT funcionando no seu estabelecimento impressoras fiscais com mais de 5 anos de lacração a partir de 1º de julho tem que ser substituídos pelo SAT obrigatoriamente independente do segmento todas elas devem ser substituídas esse ano de 2015 todo mundo todos os contribuintes de CMS que oferirem faturamento bruto de 100 mil reais neste ano deverão virar o ano já com o sistema implantado então se vocês tem clientes que já tem essa projeção já começa a se preparar o ano que vem 2016 para virar 2017 80 mil e depois em 2017 para 2018 acima de 60 mil aí fechou no MEI quem é MEI está fora acima de MEI sistema com SAT essa data da impressora de 5 anos ela estava sendo mantida em todas as portarias que estavam sendo editadas até a portaria de novembro que ela trouxe uma observação lá no artigo 27 dela que fala o seguinte que a Cefaz pode determinar o uso obrigatório o uso do SAT a qualquer momento então por exemplo assim um cliente de vocês abre um estabelecimento um CNPJ ele compra uma impressora fiscal hoje e ele teria 5 anos de uso pode ser que daqui a 2 anos ele tem que trocar pelo SAT se sair uma determinação da Cefaz que é obrigatório o uso do SAT por exemplo a partir de janeiro de 2017 vai ter que substituir não tem como usar não isso daqui ele pode simplesmente soltar uma lei um decreto no diário oficial obrigando a troca das impressoras fiscais existentes a partir de uma determinada data então por exemplo pega o meio do ano que vem em julho do ano que vem está tudo funcionando o SAT está tudo perfeito está tudo legal está então é o seguinte a partir de 1º de janeiro de 2017 todo mundo tem que substituir a sua impressora fiscal pelo SAT ou seja está proibido o uso de impressora fiscal a partir de janeiro de 2017 eles podem fazer isso com essa abertura pode acontecer isso mas a princípio é o seguinte vale os 5 anos de repente se começar a descobrir que o estabelecimento não está trabalhando adequadamente se eles acharem que é uma pena pesada pode ser pode ser não sei te dizer se isso seria um dos casos mas eu sei que eles podem travar a qualquer hora não você consegue você imagine por exemplo um mercado que tenha sei lá três maquininhas de impressoras fiscais todas com datas diferentes de lacração então uma delas vence em agosto por exemplo essa que venceu a data de lacração em agosto você coloca o SAT e fica com o SAT naquele caixa e as impressoras nos outros venceu sei lá cinco meses depois mais uma impressora aí o que você faz tira aquela impressora e aquele caixa passa a usar o mesmo SAT e assim sucessivamente uma impressora normal hoje ela custa sei lá uns 700 reais e aí você vai pagar quase mil para tirar a memória fiscal da outra entendeu sem contar que de repente a impressora já está desgastada e aquela memória fiscal o que acontece você tirou da impressora teve um custo aí de repente você recebe uma notificação que você precisa extrair a memória fiscal e põe de volta na impressora e vamos imprimir aí vai ficar caro vale investimento no equipamento novo funcionar funciona já está funcionando a gente já tem mais de 60 mil cupons com validade jurídica aqui em Santos mesmo gente já tem vários estabelecimentos depois o depois o João Carlos vai falar para vocês sobre isso daí mas já tem vários estabelecimentos já funcionando liso perfeito sem problemas 100 mil se a pessoa quiser já colocar impressora fiscal ele vai estar legalizado não precisa colocar o SAT segundo a lei esse ano tá e a lei fala o seguinte que tem 5 anos de uso a partir da data de lacração tá só que aí tem essa daqui ele pode a qualquer momento determinar via decreto o fim da impressora fiscal e aí ele tem que substituir essa impressora fiscal que ele teria mais 3 anos por exemplo seu cliente teria mais 3 anos tem que substituir pelo SAT entendeu mas se ele tem uma impressora fiscal ele está legalizado não precisa substituir para o SAT desde que mas se ele já tem impressora fiscal ele estaria dentro da legalidade o que ele tem que fazer é o seguinte fatura 100 mil só tá tirando no papel aí ele está irregular ele tem ainda esse ano até dezembro para colocar a informatização colocar o cupom fiscal só que ele teria até junho ele tem a opção de colocar a impressora fiscal a partir de junho só o SAT que aí entra 1 de julho de 2015 não pode ser mais comercializado impressora fiscal só o SAT tá mas ele tem que dentro desse período de um ano se ele fatura mais de 100 mil obrigatoriamente tem que estar com cupom fiscal ou SAT cupom eletrônico o problema é são duas coisas eu já vi amigo meu de postos de gasolina comprar impressora já no início do ano já prevendo isso tá só que postos de gasolina está fora postos de gasolina bateu 1º de julho independente do da lacração da impressora tem que trocar então ele já perdeu dinheiro 5 anos o que que tá mantido 5 anos mas tem uma porta aberta que pode mudar isso daí tá mas tá mantida os 5 anos o que que pode acontecer lá no contribuinte de vocês com tudo isso daí o que que é que ele tem que tomar cuidado que é uma visão agora lá pro lado do contribuinte pra evitar problemas ele tem que ter um SAT de reserva a contingência do SAT é o próprio SAT tá deu uma chuva encheu meu SAT que tinha lá e não tem outro não tem como emitir nota tem que pegar o SAT reserva ou comprar outro colocar lá e começar a utilizar não tem outra saída tá backup do SAT é o SAT precisa de um internet de qualidade gente tá às vezes você pega aquelas internets fica oscilando dá problema de transmissão dá problema de qualidade dos dados apesar dele fazer toda autenticação dentro dele existe o momento que vai ter que transmitir esse dado isso às vezes pode ocorrer erro então tem que ter equipamento de qualidade computador de qualidade tem que ter tá às vezes o cliente quer colocar o sistema lá no 486 que ele tem na época que ele fazia faculdade ele nem atenta que a pilha já acabou e aí liga o sistema 1 de 1 de 77 e vai emitir cupom pra vocês de 1 de 1 de 77 claro que vai deve dar um erro mas tem gente que não se liga então tem que tomar cuidado com isso daí guardar o xml no micro no pendrive no cd isso não é forma de backup não é seguro micro pode ser roubado micro pode ser queimado pendrive o pessoal carrega esquece de de cortar a conexão ali né no cantinho e puxa sai até a fumaça queimou tudo cd pega cd é aquele que você põe assim na luz você vê tudo do outro lado você grava mas você não lê o que está lá colocado então tem uma série de coisas que precisa ter cuidado a guarda do xml que é aquilo que eu estou falando pra vocês o cliente perdeu a sensibilidade do papel o digital pra ele ele é intangível então ele não consegue transferir aquele cuidado que ele tinha com um bloquinho de nota que ele colocava lá no arquivo morto para o xml ele não tinha cuidado então realmente e aí passa o que só que isso é multa que nem por exemplo da nfe tanto o imitente como o destinatário tem que guardar e muitos deles não sabem disso eles compram mercadoria exclui o xml exclui então isso são coisas que tem que ter cuidado dados cadastrais de novo só reforçando cuidado com ncm unidade de medida tudo isso daí é um trabalho que tem que ser feito com o cliente de vocês tá e agora um cuidado para o lado de vocês também alguns procedimentos que tem que ser feito porque às vezes o contribuinte ele não tem muita habilidade na parte de informática essas coisas então por exemplo você pega aí quem tem aí umas 100 padarias só para fazer um exemplo as padarias mandam cada uma em torno de 100 a 200 xml que são referentes às notas de entrada manda isso por mês tá aí o que que acontece quando ele coloca o SAT ele passa a gerar 700 xml por dia e se isso for enviado tudo no final do mês sem uma devida compactação sem o devido tratamento nos arquivos imagina que você pode receber até 2 milhões e 100 mil xml na sua caixa de e-mails o que que vai acontecer na sua caixa de e-mail vai travar e aí junto com isso daí vai acabar acontecendo o que não vai mandar todos os dados vai atrasar o SPED vai atrasar todo o serviço de vocês vai gerar um estresse violento no escritório e isso precisa ser cuidado vocês precisam levar isso para dentro do escritório de vocês esse cuidado porque pode pegar bastante para vocês detalhes que a gente orienta para vocês escolha um cliente logo e comece a trabalhar o SAT com esse cliente porque você já vai se antecipar com um monte de coisas você vai pegar um cliente que é fácil de lidar com ele ele entende tudo isso daí que é necessário ao mesmo tempo que ele já começa a trabalhar você também dentro do seu escritório já começa a entender como é que funciona toda a escrituração e aí tem uns detalhes dia primeiro quando virar a data vocês não tem posto de gasolina mas vocês tem uma série de clientes novos que entram segundo a receita são 5.500 novas lacrações por mês dessas 5.500 em torno de 2.500 são relacrações e 3.000 são novos CNPJs então você imagine que vai ter uma demanda por equipamentos e o escritório de vocês também vai estar recebendo gente nova já com o equipamento SAT e se vocês não estiverem pronto de repente vai ter que começar a correr para entender como é que funciona isso daí então já peguem quanto antes escolha um cliente já começa a trabalhar com ele vamos colocar o SAT vocês vão ter por exemplo todo o acesso a novos conhecimentos vocês vão poder conversar com a empresa de escrituração de vocês como é que funciona a escrituração lá dentro podem trabalhar com o João Carlos como é que funciona todo o apoio ao cliente de vocês mas vão assimilando isso daí já antecipem não deixem para o último dia tá já vão trabalhando isso daí já com o cliente de vocês é muito importante essa parte aí e além disso daí também eu faço workshop palestras pegue o cliente de vocês informe isso daí a informação tem que ir para eles também eles têm que assimilar muito mais do que vocês eles têm que começar a assimilar isso daí e se preparar porque na hora que começar eles terem que colocar a minha impressora tem mais três anos de validade dia cinco de julho começa a chover dá um raio queima a memória fiscal da impressora o que aconteceu com ele entrou no site e aí e aqueles três anos que ele tinha não tem mais tá todo mundo vulnerável vocês sabem disso a quantidade de manutenção que às vezes tem que começar a mandar a ficha lá de novo para se fazer é grande então tá todo mundo vulnerável apesar de no seu caso tem cinco anos mas pode ser que você não tenha entendeu dependendo do dano que ocorre na impressora fiscal na hora que você chega lá com a solicitação com a CFAZ eu vou falar não libera problema na guilhotina tudo bem arruma a guilhotina arruma lá as rodinhas pane na memória fiscal pode ser que eles não liberem provavelmente não vão liberar e aí você já tem que colocar o site por isso que é importante você já está antecipando isso daí também tá se vocês quiserem no meu site tem lá inscrições a gente faz em São Paulo ali em Santo André muito fácil é importante passar essa informação também a gente pode conversar com o João fazer coisas aqui mesmo mas essa informação tem que ir para o cliente de vocês para facilitar o serviço de vocês porque na hora de chegar lá e explicar tudo isso para eles vai dar problema imagine que por exemplo aconteça sei lá a gente fala de experiência se dá um problema na sua impressora fiscal e eles não estão preparados como é que faz? você fica vulnerável então de certa forma se você colocar um site no seu equipamento você já obriga eles a se prepararem é isso que tem que acontecer é o caminho contrário que eu estou falando para vocês se vocês começarem a se preparar fala para o cliente de vocês coloquem site que é para vocês não serem pegos de surpresa tá? vocês já estão antecipando e assim gente é chave primeiro do set chave tech acabou a impressora fiscal pintou cinco aberturas de empresa para vocês e aí? é site não tem mais jeito e você vai explicar o que para o cara? a primeira coisa que ele tem que fazer é um workshop tem que entender o que é que mudou como é que ele vai trabalhar porque na hora que ele chegar sentar na frente de vocês como é que eu vou trabalhar agora? assim eu já aprendi que tem uma hábito você já sabe que não tem mais jeito de fazer coisas que não são 100% tudo tem que ser 100% vai facilitar muito o serviço para vocês bastante essa é uma conscientização para vocês e que tem que ser passada também para o cliente de vocês principalmente porque aí o que acontece nesse instante fica tudo mais ou menos equilibrado de conhecimento todo mundo já tem consciência do que é de como funciona e como lidar com isso tá? tem bastante coisa? tem mas a partir do momento que começa a mexer é sempre as mesmas coisas é hábito quanta coisa já não mudou dá a notinha para cá né? tudo bem gente? então se alguém quiser fazer os workshops é só acessar o site eu falar com o João Carlos tá legal então eu passo a palavra agora para o João Carlos ele vai complementar vai se disponibilizar para algumas coisas aí e comigo se alguém quiser depois conversar alguma coisa estou à vontade tá bom? bom deixa eu responder a sua pergunta com relação aos vendedores que não estão te informando sobre o site é simples eles não têm a solução pronta então o que eles falam é só dia 1º de julho porém a solução está pronta então eles eles informam para você impressora fiscal não o site é porque não tem a solução sim ele quer vender a impressora fiscal que está lá é que ele não vai utilizar mais da 1º de julho que está encalhada tá a outra uma pergunta que você fez que o você tem o cliente tem impressora fiscal e que o faturamento 100 mil independente do faturamento vai continuar até 5 anos se não mudar a legislação ele vai ficar com 5 anos com a impressora tá o que você fez o que você fez o que você fez Obrigado.